Então, esse é meu buspirona, passiflora, diclofenato, dorflex, advil e meu house. Acho que é só isso, quando nós vamos. Não me lembro de você por aqui. É porque eu não sou daqui, sou de outro planeta. É um planeta pequeno, vocês não conhecem. Que besteira. Realmente preciso desse tratamento. O nome do tratamento é... A melhor versão de mim. Quando eu acordar, não vou mais ter problema. Aqui. Essa é a razão dos vômitos? O que vai fazer quando eu acordar? Provavelmente procurar meu pai. Ah, só podia. Tá metido com vomitinho? Quando eu acordar, eu espero poder te ensinar a vida longa. Não conhece o prazer. Esse é o dia... Que restaurar.